Música O projeto Manaus Popular Brasileira, coordenado pela Fundação Municipal de Cultura e Turismo, reúne as categorias Música, Artes Visuais e Literatura, e prevê a divulgação dos artistas em espaços culturais no eixo Rio-São Paulo. O lançamento contou com a presença de vários artistas que elogiaram a iniciativa da Prefeitura de Manaus. Agora, continuo dizendo, é importante, é ótimo, e parabéns àqueles que foram escolhidos, porque é muita gente, não vai dar para todo mundo, vai ter uma seleção aí. Eu espero que eu esteja dentro dela, já que eu faço parte de tantos anos dentro da música do Amazonas. De acordo com a presidente da Manaus Cult, Lívia Mendes, o primeiro segmento beneficiado será o de música. O setor terá prioridade porque envolve uma produção mais complexa, com a escolha dos repertórios, gravação das músicas e prensagem dos CDs. O Manaus Popular Brasileira prevê ainda a criação de um site que terá uma rádio online. No portal, as pessoas poderão não só conhecer as obras dos artistas, mas também baixar as músicas do cantor e cantora preferidos. Ainda nesta primeira fase, serão selecionados 10 artistas. Cada um poderá incluir duas músicas no CD promocional, que será produzido pela prefeitura. Esse é um projeto que tem uma capacidade muito grande de agregar todos os artistas, principalmente agora, nesse primeiro momento, os artistas da área musical, que vão ter os seus trabalhos compilados, esses trabalhos vão ser distribuídos, e vão ter, vai ser escolhido 10 artistas para representarem Manaus durante esse ano. em algumas viagens que a gente vai ter que fazer e levar o trabalho deles. Os artistas interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a Manaus Cult pelo telefone 3631 4757 ou pelo e-mail manauscult.pm.am.gov.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho